E já estamos de volta com o Band Mulher e ontem foi liberado o saque extraordinário do FGTS 2022 para o novo grupo de trabalhadores. E dessa vez, pessoas nascidas em abril podem sacar até mil reais das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Prestado. E eu tô recebendo hoje o advogado previdenciário Leandro Nagliatti, que vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, não é mesmo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Doutor, quem realmente, explica pra gente, quem realmente tem o direito de fazer o saque extraordinário do FGTS 2022? Todas as pessoas, todos os funcionários registrados que possuem saldo do Fundo de Garantia têm direito a fazer esse saque. Porém, tem que observar que o limite de valor é mil reais. Exatamente. E doutor, o saque extraordinário ainda tem alguma dúvida entre o saque extraordinário, o saque do aniversário? É, existe uma diferença bastante peculiar com relação a esse sentido. Poucas pessoas têm conhecimento dessa opção do saque aniversário. O saque aniversário foi instituído em 2019 e consiste em, no mês de aniversário daquele empregado, ele pode sacar de 5% até 50% do valor da conta dele, mais um adicional que vai variar de acordo também com o saldo dele vinculado no Fundo de Garantia. Quando a pessoa faz a modalidade pelo saque aniversário, ele não pode esquecer, esse é um detalhe bastante importante, que ele abre mão do saque rescisão, que é o quê? Aquele saque quando ela é demitida. Quando vai voltar para a modalidade do saque rescisão, que está no saque de aniversário, é importante observar que ele só vai poder depois de 25 meses... 25 meses? São dois anos? São dois anos. Dois anos completos, praticamente? Exatamente. Então tem que observar bem essa situação. E doutor, como que o contribuinte pode consultar o valor e solicitar o saque? Hoje pode ser feito através do aplicativo do Fundo de Garantia ou através do Caixa Tem. E doutor, como que a gente pode fazer, os contribuintes, eles podem fazer o saque com aquela segurança mesmo? Hoje em dia é muito difícil essa situação de fraude. Através dos aplicativos, por conta de senha, tem toda uma proteção nesse sentido. Dificilmente vai haver fraude com relação a isso. Até porque a Caixa, ela vai destinar uma conta digital separada, referente a esse valor, Então somente acreditei que vai ter acesso àquela pessoa que é pertencente àquele dinheiro, àquele valor da conta. Exato. Nós chegamos... Chegou uma dúvida para você, doutor. A Patrícia de Jundiaí, como saber se a empresa onde trabalho está fazendo os depósitos do FGTS corretamente? Então, Patrícia, basta baixar o aplicativo do FGTS, lá vai constar se os depósitos estão sendo feitos corretamente. Mas é importante verificar se o valor está adequado. Não só estão fazendo os depósitos, mas estão depositando o valor de 8% referente ao valor do teu salário. Exatamente. Temos mais participações aqui, mais dúvidas para o doutor. Nós temos o Roberto de Valinhos. Se eu perder o prazo para fazer o saque, como posso solicitar o valor? Referente ao saque extraordinário, ele pode ser feito até dia 15 de dezembro desse ano de 2022. Caso não seja feito na data que foi indicada na tabela, tem até 15 de dezembro de 2022 para fazer esse saque. Exato. Temos mais uma dúvida, doutor. A Ângela de Mojiguassu. Posso solicitar a antecipação do saque? Existe uma prioridade? Referente ao saque extraordinário, não existe prioridade. Com relação ao saque aniversário, sim. Pode antecipar. Pode antecipar. Mas com relação ao saque extraordinário, não. Nós temos mais uma dúvida, doutor. O Edson de Vinhedo. Quem tem conta no FGTS tem direito a outros benefícios? Essa é uma pergunta bastante genérica, vamos dizer assim. O FGTS já é um benefício que o trabalhador tem direito, aí ele tem direito a outros benefícios se ele for registrado. Mas o FGTS é um deles. Mas, doutor, caso o contribuinte não queira sacar o dinheiro, ele pode deixar lá o dinheiro? Pode, ele pode deixar lá. Se não for feita a manifestação de recusa dessa conta digital entre o dia 15 de novembro e o dia 15 de dezembro desse ano, automaticamente ele vai voltar para a conta vinculada do FGTS. E, doutor, você disse também sobre fraude. Caso o contribuinte seja vítima de uma fraude, ele consegue recuperar, talvez, o dinheiro? Consegue, ele consegue recuperar. A partir do momento que ele verificar que foi cometido a fraude, faz um boletim de ocorrência, entra em contato com a Caixa Federal, que provavelmente vai ser ressarcido e devolvido esse valor. Exato. E esse valor, doutor, caso o contribuinte não solicite esse valor, ele tem essa correção durante esse período que ele fica lá parado? Sim, ele tem normalmente a correção pela TR e mesmo que ele não saque até dezembro, vai voltar para a conta e vai ser corrigido normalmente. Ou seja, todas essas dúvidas do extraordinário, a gente tirou agora. É importante falar também que com relação a essa correção, para todos aqueles que foram vinculados ao regime do FGTS desde 1999 até hoje, está pendente de julgamento no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, uma ação para correção desses valores. Então, tem algumas pessoas que têm até 80% de correção para poder receber. Mesmo aqueles que já fizeram o saque, está zerado na conta, mas que por algum momento, de 99 até hoje, possuíam algum valor, cabe a correção. Exato. Nós estamos deixando, doutor, as informações aqui no site, aqui embaixo, da Caixa. É isso? Caixa.gov.br barra benefícios traço trabalhador barra FGTS. É isso? Exatamente. Ou o aplicativo direto do FGTS. Ah, baixar o aplicativo e tem todas as informações lá. Coloca todos os dados. É seguro, né, doutor? É seguro. Tem a senha pessoal, que é feita através do gov.br. Acreditei eu que não tem erro. Doutor Leandro, muitíssimo obrigada por tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço. São dúvidas que correm aqui durante a semana. A gente precisa trazer todas essas dúvidas para o nosso programa. Muito obrigada, viu? Obrigado por estarmos à disposição. Obrigado.